Quando eu ensino essas peças de artesanato, de costura criativa, eu não ensino somente a peça. Todas elas têm um nome. Vocês já perceberam que elas têm um nome? Necessaire Prática, Bike Bag, né? Todas elas têm um nome. Bolsa May, Bolsa Cravo, mas qual, gente? Mochila Sissi, Bolsa Gratidão, a Bolsa Zilda Arnes, a Mochila Girassol. Então, perceberam que não são peças que eu vendo? Gente, presta atenção que em todas as peças que eu ponho nomes, que são muitas, a grande maioria, elas contam uma história, assim como a caneta. Como que uma caneta se transformou em um símbolo de algo intangível? Como assim? Símbolo de algo intangível. A caneta você pega, pega. Você compra, compra. Mas esta caneta com este significado, eu dei esse significado para ela. E eu dei este significado para ela, da dona Constância, com a ajuda de um aluno. Olha, eu amo isso, porque são meus alunos que trazem isso para mim, sabe? São meus alunos que trazem o ouro que hoje eu compartilho com vocês. Muitos deles, inclusive a parte de Girassol, foram meus alunos que trouxeram. E isso é primordial. Primeira coisa, gente, se você não ouve o teu cliente, você não cresce, você não vende, tá? É considerar realmente o teu cliente, é abrir o ouvido para dar valor para o outro. Quando a gente é arrogante, né? Tem gente que é arrogante, acha que é superpotente, superherói e tudo mais, e acha que qualquer crítica é destrutiva, que qualquer conselho é desnecessário. E ainda, às vezes, fica tacando pedra nos outros. Pois é, não seja essa pessoa. Seja a pessoa que ouve os sinais do universo, de ouvidos abertos. Tire seus sonhos da cabeça, transforme eles em metas escritas e, através da Constância, realize eles. Tenha a dona Constância com você. O tempo todo. Para te lembrar que você é preciosa. Que o que você faz é precioso. Eu não estou vendendo a caneta. Eu estou vendendo a Constância.